Música Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder Sejam muito bem vindos ao meu canal E este é mais um episodio de Project Zone Boyd, o 6 Vou fazer uma coisa também muito inteligente Que é começar na infecção inicial No modo de dificuldade normal Eu era muito pavio para o survival em Hardcore É estúpido da minha parte Então vamos lá começar Criar já a nossa personagem Vamos para uma cidade diferente Vamos para Moldrock Vamos com o Gervásio Antunes Gervásio Antunes, não sei porquê Mas pareceu-me bem Agora vamos ser mais inteligentes Escolher uma profissão que não seja a minha Lamberjack Vou para o Lamberjack Vou pôr-me obeso Obeso Vamos pôr obeso O Altams Faz mais barulho Faz mais barulho a andar Não Rádio de percepção reduzido Hipocondria Que covarde Eu vou pôr aquele outro Que era qual? Era o de dormir mais Pronto Eu agora quero o Surtudo Onde é que está o Surtudo Qual é que era o Fast Tiller Tenho 6 pontos positivos para usar Olhos de Águia Organize Rijo Reduz A chance De arranhões e mordidelas Abrirem feridas Isto é bom Isto é bom Pessoal Olha Vai ser esta a nossa base Nossa personagem base E vamos ver O que é que isto vai dar Vê se começamos bem Esta janelinha Pode Bazar daqui Que eu não preciso Ela agora E vamos lá ver Ui Já começamos com Marteles e tudo Dá para construir Um beisebol Com pregos Eu estou a construir Se calhar Ai é bom É bom Que maravilha Ai é que fixe Começamos já com uma arma em grande Ai começamos com uma garrafa de água Porque nós começamos com um taco de beisebol Graças a este modo de jogo Começamos com um taco de beisebol Estás a construir o spike Estás Então vamos te equipar Segurar com ambas as mãos Tens pés de cabra Tacos de golfe Martelos Lanternas Cola Clips de papel Ok Eu se calhar Vou manter nesta casa Por enquanto Pessoal Ora A almofada Vou já fazer Umas ligaduras Ai temos aqui Boa das cenas Assim é diferente Assim é diferente Cigarros dá-me infelicidade Mais 10 Legos Podemos brincar com legos Vou Ah Eu quero é uma mochila Porque se Quero é uma mochila Porque estas aqui Não dá para levar Nas costas Ah não Mas eu já tenho uma mochila às costas Ah Ah bom Já tenho uma mochila às costas É uma pistola e tudo Pessoal Reparem só E o Spiff O Spiff Eu já ouvi dizer Que isto Nos dá vantagens no jogo Munições Vou levar isto tudo O taco de baseball não Epá Eu se calhar Levava mais uma arma não Vou levar mais um taco de baseball Que se alixe Ah começamos em grande Sim sim Temos já eu e inventário é quase cheio Não Zé passa as coisas rápido Carro de baseball Pronto Aqui para a mala E a pistola para a mala também E está feito Passamos aqui quase meia hora de jogo Mentira Televisão Está desligada Está desligada Graças a Deus Fechar só as cortinas Mantenir aqui a nossa casa protegida Vendrá lençóis Eu acho que vou ficar mesmo com esta casa Casa não é má de todo Apesar de ser só de um andar As melhores casas são as dois andares Porque nos dão alguma proteção Ok Eu vou deixar aqui uma mochila Não, 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 não Não Só quero uma Levar um Equipar às costas Faz favor Pôr às costas Obrigado Ok Não sei para que é que serve Aquele alarm que coloca ainda Mas Está bom Ora Aqui temos comida Uma espetada de salsicha Fome Eia Temos boa da comida Bem Isto é mesmo Logo a inicio da infecção É normal que tenhamos alguns recursos Está cru Vou levar o queijinho Temos pão Não Mas temos banana Banana forever Eu adoro bananas Ok Aqui Mais balas Que fiz Ah Ok Eu deixei aqui A mala com a arma Não Ah Bora lá ver O que é que eu tenho aqui Nas malas Pessoal Então e agora Como é que o equipo Desequipar Já fiz as nara Não Sou capaz Já de ter feito as nara Guardar ela Hum E agora Já perdemos a pistola Fantástico Fantástico Sempre em grande Artigo Sempre em grande Maravilha Bem Olha Não sei que esteja para aqui Mas não Já perdemos a pistola Sou um gandanabo Bem Faca de cozinha Vou levar Faca de cozinha Temos boeda cenas Que é super bom Super super bom Eu acho que este modo É o mais Aconselhado A se jogar logo ao início Eu vou levar as facas de cozinha Todas Porque eu adoro Ah A pá de jardinagem Isto serve para fazermos As nossas As nossas plantações A pá de jardinagem Eu não vou levar as facas todas Queria levá-las Mas não vale a pena São muitas Ora Casa de banho Estamos tranquilos aqui Então vamos lá fora Não deve haver assim Tantos zumbis Assim Eu acho que é uma boa oportunidade Para Procurarmos recursos Ok Vamos lá Olha um bife Já aqui Há mão de semear A subir Ora Há latas Batatas Será que há pessoas Aqui Vivas Bem Esta casa Como está perto da minha Eu posso deixar cá As coisas que não Não preciso levar agora Percebem Mais balas Bacano Aí vai mexer O inventário todo Um calmante Será que tem aqui A pistola Tem aqui uma pistola É ótimo É ótimo A pistola Vou levar comigo Isso é certo Boé da malas Boé da lençóis É pá Assim Se calhar até é fácil demais Eu começo a ficar arrependido Não Tu ainda estás a transpor as coisas para lá Moras muito tempo Tu zé Pistola Onde é que tu estás? Pistola É a pistola Onde é que tu andares? Ah foi logo para o depósito Ok Então mas ainda temos isto cheio Mal Ainda estamos pesados Vai tudo para lá Não sei porque é que eu estou pesado A esse ponto Hum Ok Ok Ah Será que é porque O mal me faz peso Também nas costas Eu acho que este boneco Nos dá mais short Ainda Mais short ainda Pronto Agora já estou Levo o suficiente Certo? Pobre Não Eu não quero chamar ninguém Zé Alfadas Mais balas Maravilha Já está ali um zombie Que eu já vi Ok E aqui Mais balas Este homem está cheio de balas É uma coisa impressionante Eu não preciso levar mais lençóis Até ver Calmantes Pode ser necessário Whisqueiro Até que é de cabo gás Está bom Pessoal Está ótimo Está Está Olha Agora sim Agora é que vamos ter uma série para durar Já vi isto? Olha Revistas para Para aprendermos cenas Olha Temos aqui uma casa Agora aqui até posso correr E tudo Olha Abriu Temos Aparelhos de pesca Caixa de pregos Ok Está ótimo Isto aqui é o que? Connect generator Ah precisamos de De aprender Ah precisa de gasolina Ok Boa já percebi para que é que serve a gasolina Faz sentido Faz sentido Esta série vai correr bem Agora A partir de agora vai correr bem Por que é que estás pesado Zé Então Ah pois é Os zumbis aqui ainda não estão muito inteligentes Pessoal Cartão de crédito Não preciso Não preciso nada disto Eu preciso é de Pôr lençóis aqui na mala Pelo menos alguns Vai pôr-me lá Vai Ainda estás pesado Ok Vamos pôr aqui mais um Ah a mochila está cheia Não dá mais Hum Está difícil pessoal Ah vou andar pesado Que saliste Vamos explorar aqui a cidade Aproveitar que há poucos zumbis ainda Olha aqui outro Vamos limpa-los Temos é que limpar aqui a área Então Desequipar esta arma porquês Ai esta arma é muita boa Tens um perfume Não quero perfumes de ninguém O gajo está extremamente pesado Se eu meter o que és aqui Ficas mais leve Exatamente Ah não 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 ficas não Ok Abre lá a janela Subir Obra Não Não sobe Há de haver uma tecla Que é para nós Fazermos a ação mais rapidamente Não Não Abre a janela Deixa de ser parvo Subir Vamos aqui à volta Estás com cedo já Ai 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 Abri a janela Ah a porta está aberta Para que vão andar a abrir as janelas E essas cenas todas Olha Boa munições Isto assim vai ser uma limpeza Pessoal Eu até já estou a perder um pouco da pica Ai Sério Isto assim facilita imensas coisas Mochilas Eu não preciso de nada disto já Olha mais dois pifos A exercício é sorte do caramba Ah O nosso cara está com cedo Vamos lá beber água Pronto já está Contenta Ó amigo Ele nem me faz nada Ah Viste-me Viste-me Pode é que ele parecia que estava a fazer um murno alto Ora mais um credit card Isto está tudo cheio da dinheiro Zombies ricos É o que a gente gosta Ora bem Aqui não tem nada Onde é que há amiga? Amiga Toma mesmo na boca Pronto Não tens mais nada para mim Ok Vamos limpando pessoal Vamos limpando Tem de ser Ai Poxa não Isto faz-me lembrar O jogo Não em termos de recursos Mas em termos de zombies O jogo Há uns tempos atrás Para aí há um ano atrás Pessoal Era Bem mais Tinha bem menos zombies E isso ajudava bastante 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 mesmo Pai Não consigo levar mais munições Vou levar Vou levar aqui Olha Vou ficar apesar Mas que se alixe Temos que ir a casa Temos que ir a casa Deixar lá Todos os recursos Que nós temos Não te assustes Eles ainda estão a dormir Eu tenho o isqueiro Na mão secundária Porquê? Tem de ver isso Olha O nosso gajo Já está cansado Não sei porquê Está se equipado Nas duas mãos Desequipar Pronto Desequipar E equipar Nas duas mãos Faz favor E equipar Segurar com ambas as mãos Exatamente Ah Pronto Bem Temos feito uma limpezazinha Já Uma limpezazinha Já Só Já foi bom Já limpamos ali uns gajos Vamos até a nossa casa Que eu suponho que seja esta Tem que deixar lá Material Onde é que é? É a porta da casa É aqui A casa está toda artilhada Bem A pistola vai O martelo Fica Vou só pôr aqui As facas de cozinha Vamos guardar Também as munições Vou acelerar isto Que é para ser mais rápido E agora Levar O que? Levar metade disto Pronto Levar metade das munições Pessoal 25 Chega Acho que chega bem Pronto Aqui está feito E aqui O que é que temos de deixar? Eu queria Como é que se Mete-se a metade aqui? Não interessa Isto quer fica Os caldo de mantos Ficam comigo Batatas Bananas E as munições vão aqui E isto aqui Estou com fome já O que é que temos aqui Para comer no frigorífico? Mal faço Vamos comer metade Não Eu preciso de comer Ah não Está ótimo Bem Exploramos para cima Agora vamos explorar Um bocadinho para baixo Pode ser pessoal Olha Temos aqui uma casa à frente Vamos só ver O que é que tem por cá Dar uma corrida Mas como é que o gajo está cansado? Precisa descansar Ok Isto é a sala das máquinas Não quero Ora Batatas fritas Caneca vazia Fósforos Bem Aqui à volta da nossa casa Temos várias Várias Coisas Que nos podem ajudar Temos Bue comida Temos Bue comida Temos Bue de viar Mas É Está fácil pessoal Está Por acaso está Ok Acaba por ser um bocado desmotivante O que podemos ir fazendo É limpando terreno Eu podia já fazer Uns coisas De jardinagem E aprender Como é que se faz Claro Porque eu não sei Olha Mais balas Vou levar as balas As balas Dá sempre jeito Está feito Será que temos aqui Alguma coisa Agricultura Para principiantes Vamos ler pessoal Quanto tempo é que isto demora Devemos aprender isto Onde é que está Já lemos duas páginas Maravilhoso Ah Ok Agora está a ir mais depressa Olha o gajo Morre Deixe de ser maluco Posso correr à vontade De dizer Ah poxa Exatamente É assim mesmo Que eu gosto de ir Uma colónia Oh Chiquérrimo Chiquérrimo o gajo Muito bem Vamos lá para a nossa casa Já está de noite Mas eu queria acabar De ler isto Lemos só 32 Páginas Precisamos de mais Isto demora Boas a tempo Eu se calhar Dou um cortezinho Enquanto o gajo lê E pronto Ok pessoal Já lemos o livro Ele esteve quase Até às duas da manhã A ler É um leitor Ávido Sedento De letras Ele gosta muito De ler O nosso personagem Ou não Ou não Vamos lá para casa Descansar um bocadinho Fecha a porta Dá para pôr cortinas na porta Lock door Dá para trancá-la Já não é mau Onde é que é o nosso quarto É aqui Ok Vamos dar aqui uma dormida Não Dormir Dormir Sete horas Está ótimo Vai descansar até às nove da manhã Precisamos comer Estamos urgentemente com fome Força e recuperação reduzida Ok Então vamos beber aqui Qualquer coisa na torneira Não Beber E aqui no frigorífico Vamos Olha comer uma cenoura Comer Metade da cenoura Vá Ainda estás com fome Então coma toda Estás com fome ainda Vamos comer Ah já não tens fome Então nós tínhamos para aqui Uma pá de jardinagem Não tínhamos Onde é que está Pá de jardinagem Pá de jardinagem Ó pá de jardinagem Pá se calhar não tínhamos Eu estou a fazer confusão Era na outra casa Será? Não Acho que era por aqui pessoal Aqui não era neste Então Também não era neste Eu vi Eu vi Eu até falei com vocês Não foi? Está aqui E agora O que é que nós temos que fazer? Se calhar tem que equipar Na mão principal Ok Vamos lá Escavar Aqui É só isto? Ok Pois é só pôr as sementes Será pessoal? E devemos ter que proteger isto também Dos nossos amigos zumbis Ora sementes Sementes Já podia ter trazido tudo Mas não Mas não Vamos Fazer as coisas devagarinho Então vai Equipar na mão primária Semear Então Porquê que não semeias? Que sementes é de couve? Ok pessoal Eu vou estudar um bocadinho disto De semear E não sei o que E depois No próximo episódio Eu já Já venho Com a lição estudada Ou vocês também podem Deixar aí nos comentários Como é que se faz E pronto É isto pessoal Espero que tenham gostado Deste episódio Já foi mais fácil Já encontramos mais coisas E acho que Vai correr Tudo bem Espero que tenham gostado Nós vemos no próximo episódio Portem-se bem E até à próxima Tchau